Ó o bassinho Toma, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Vem pro baile do T.O.R Toma bala, toma bala Azul E o diabo se solta Faz a pose Tira foto No Insta tu posta Dizendo que tá solteira Rainha da cachorrada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma Allá o canal R10 do Pita, mané Só a lançamento o trezinho Toma, toma, bala Toma bala, toma bala, toma bala O diabo se solta, faz a pose, tira a foto No instato posta, dizendo que tá solteira Rainha da cachorrada Toma, 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 toma Vem pro palito da terra Quer quase 10 upinhas e lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar